Música Trote que pí, trote que pí, me perjudes, te chego, chego pasas, quego pasas, quego pasas, quego pasas, sonido. Música 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 Não me lembre, não me lembre, não me lembre, não me lembre Amém. 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 Amém 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 A moça se estraga, não me esqueça, de não me esqueça de não me esqueça de não me esqueça de não se esqueça. Música 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 Música